Dream, galera, bora? Porque o plano é a sensação do momento, galera, bora? Rapidão, coisa rápida, peraí, deixa eu pôr aqui pra nós, ó, plano de Dream, deixa eu pôr aqui pra nós, porque o plano vem forte, cara, e ó, há boatos, não vou falar demais, obrigado aí quem tá me ajudando com a minha viagem com a Iaia, tá bom? Então, obrigado aí, ó, tamo quase batendo os 4K, obrigado, hein, galera? É, o que que eu ia falar do plano, né? Há boatos de que esse time aqui, galera, veio pra realmente passar o rodo geral, cara, de verdade mesmo, tá? Os caras tão treinando muito, os caras tão numa pegada, assim, tipo, europeia mesmo, entendeu? Por isso que eu tô empolgado, cara, e tomara que seja mesmo, cara, vamos ver aqui, rapidão. Já está passando, né? Acabou! Acabou de se formar o time, já passou o Trump lá do... Trump, que chama? O time do veado lá da Europa, lá? Já tá passando, acabou de formar o time, cara, mas vamos ver, vai, desculpa, não vou pausar não, pausei com 10 segundos, né? Vou tentar não pausar. Tudo de um pí, é, tudo de um pí. Acabou, acabou, acabou! Olha lá, ó. Ah, mano, esses caras é tudo... é tudo dodói da cabeça, né, bicho? O outro pula de roupa do nada, ó. Tá tendo uma reunião do time, ele resolve ir pra piscina, ó. O outro pí. Ah, ó. Tá tendo uma reunião do time. Tá tendo outro pe $. Olha o vlog aí. Olha o que está Léo fazendo. Léodrax. Coguzero, o rei. Olha o cara. Olha o cara. Eu mostro aqui, tá ligado? Os caras tem jardim, tem tudo. Olha isso, eu já peguei um avião. Olha só, que boa. Aí galera, nada é avião, hein? Eu vou... Agora eu vou viver essa experiência. Eu vou trabalhar, né rapaziada? Eu vou trabalhar, Luquinha. Eu já estou de táxi, já indo para a Lança. Olha o que velho. Ele está conhecendo o país aqui, a cidade. Estamos explorando aí. Já tem um campeão para fazer um futebolzinho. Ah, futebolzinho aqui, eu vou ficar no bom. Jogador caro, dois mais caros. Viu a roupa que eu não sei, Vinão? É louco. Gostou? Caralho, já louco. Quem você encontra? Ixi! Iiiiiiii! Que isso? Que isso? Que isso, cara? Você não tem medo desses caras aí não? Esses caras maldosos não? Um com mais cara de drogado que o outro? Não tem não? Que isso? Que isso? Também não precisa falar tudo, né? Hoje, mano, a nossa estreia é... Ó, o time é tão novo que pra fazer o plano, né? Teve que usar as imagens de quando eles eram da MIBR, né? Mas é a mesma galera, então tá valendo. É o mesmo entrosamento, né? Então tá valendo, tá valendo. É o melhor time do mundo e o melhor time de todos os tempos do CSBOL. Estou me sentindo muito bem, consegui descansar bem hoje. Fiquei uma preparação boa pro jogo. E, mano, hoje o importante, mano, é nós dar bala na cara dos caras. Isso é o mais importante que nós estamos com um conjunto e com energia forte. A gente sabe que é uma missão difícil, mas não é uma missão impossível. E eu falo pra vocês que nós acreditamos de verdade, de coração, no fundo da alma. Caramba! No fundo da alma! É isso, cara! Tem que jogar com a alma e com o coração, que nem o São Paulo, cara! É isso que a gente quer ouvir, galera. A gente não liga se o time perder. A gente quer só ver se os caras jogaram com a alma. Você jogou com a alma? Você sangrou? Vocês vão sangrar o plano? Vocês vão sangrar? Vocês vão sangrar jogando? Vocês prometem que vocês sangram? Sangra, cara! Sangra que nós vamos estar do lado de vocês! Sangra! Sangra jogando pro nosso país! Sangra! Por favor! Sangra! Beleza, galera? Que da hora, cara! É isso! É isso que eu queria ouvir! Eu estou esperando ouvir isso faz tempo já! Deixa eu pôr de novo! Mano, hoje o importante, mano, é nós dar bala na cara dos caras! Isso é o mais importante, nós estarmos com um conjunto com a energia forte! A gente sabe que é uma missão difícil, mas não é uma missão impossível! Eu falo pra vocês que vocês acreditam de verdade! Ó! Eu acredito! Eu acredito em você! Eu acredito! Fazer bem as coisas que a gente, mano, treinou! Vamos pra cima dos caras! Até o próximo vídeo! Desculpa, galera! Eu já fiquei emocionado! Eu vou fazer uma publicação, cara! Desculpa, galera! Eu acho que hoje eu estou meio, não sei! Eu estou meio sei lá, cara! Bora! Bora, né? Arroba o plano, né? Tem? Como é que é? É o plano? Eles têm twitter, galera! o plano oficial o plano oficial o plano da salvação mas aqui a gente caiu no testemunha do Jeová eu acho que não é isso aqui não eles não tem oficial o plano, ah é o contrário oficial o plano beleza caramba bora o plano bora, eu já vou voltar a ver o vídeo tá bom galera hashtag sangra cara essa hashtag vai pegar cara sangra, sangra 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 cara, vocês não precisam ganhar tudo mas sangra sangra, só isso sangra, beleza sangra bora sangra vocês, ó vocês não precisam ganhar precisa precisa tá bom né vocês não precisam ganhar tudo mas sangra sangra ai que delícia cara mas peraí mas sangra vocês não precisam ganhar tudo vocês não precisam ganhar tudo mas sangra ai que delícia velho é isso que a gente quer cara assim assim não, não deixa eu fazer um deixa eu fazer um negócio bonito aqui ó aqui ó idale banderola idale banderola aqui ó aqui ó pronto agora sim agora eu tô feliz hashtag sangra cara hashtag sangra sangra é isso que a gente quer cara não precisa ser os melhores do mundo não mas não seja pra não ver se nós não vai cobrar mas sangra cara sangra é isso que a gente quer cara sangra pô ó a vida que vocês tem pô sangra cara você tem tua família caindo eu sei que você tem eu sei que você vai lutar por isso pra tua mulher pro teu filho pro brasileiro sangra cara sangra oi filho vim aqui pra te desejar boa sorte chorou ó que será bonita cara não tinha visto não nossa espero que você saia bem esse foi seu sonho vcm sangra pela tua mãe pela tua irmã não sei quem que é ali pelo teu pai sangra vcm ó o carne chorando ali vendo ele chorar como você falou aqui nesse sofá me lembro quando você falou aqui nesse sofá que você um dia tá nesse time seu pedido foi uma ordem tá feito né honre a camiseta do seu time parabéns cara que da hora hein nossa emocionante cara na torcida como sempre e desejando pra você todo o sucesso do mundo e eu lembro realmente que a mãe falou né que você um dia estaria aí você chegou no topo agora mostra aquilo que você sabe e nós sabemos faça o seu melhor a gente te ama muito te amamos e tenho um recado pra você já cá não troca com o pai que da hora o pai dele é bem velho né mas tipo ele tem um espírito da hora né cara peraí desculpa vamos voltar aqui eu já vi esses vídeos da minha família faz dez vezes tá ligado mas é a primeira vez que eu vou lutar de vocês tá ligado é uma luta tipo assim mano é a luta de todos vocês tá ligado eu tô emocionante mano acredita caralho acredita nós vai ganhar desses caras nós vai ganhar eu gosto do KN cara eu gosto nós tá criando aqui parceiro mano o começo nós tá escrevendo a história certo nós vai ganhar todo mundo caralho todo mundo aqui olha o meu time isso aqui isso aqui mano é nós cara quando 1, 2, 3 volta, volta, volta eu vou cortar vou cortar essa vai cortar não vai cortar não é original do jeito muito certo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Sandra 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 cara Cara, eu sei que eu sou um mero pratinha, mas cara, arrepia velho, arrepia né cara, eu sou ouro, eu sou ouro, eu lembrei Oh, pra quem acha que é meme, cara, tô tremendo Toma, 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 beleza, beleza, ele comemora-se, ele não precisa pegar outra arte Oh, pra quem acha que é meme, cara, eu quero encontrar você Beleza, 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 beleza Toma, 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 humilhado, 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 é o Olof, ele tem grafite, mas ele não troca, ele não troca Olha isso O que você temważão O que você tem queails сценar halo Não tem vídeo, mas políticas de83 Mão sei que germs steak Suck ass fat that's better Isso weiß brand presence Calma, calma Olha garotinho Calma Ó Meu amigo, meu amigo Acabou, 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 acabou Acabou! Caiu também o Olof, o TRK vai passando, dá nele, eu tô falando, é tudo nosso, eu falei, eu falei, eu falei, toma! Eita, é bom demais, hein, galera? Eu tava também. Ah, cara, que imagem linda, né, cara? É muito bonito isso, velho. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo? Não, Olof, o TRK vai passando, dá nele, eu tô falando, é tudo nosso, eu falei, eu falei, eu falei, toma! Da hora demais, velho. Aí os europeus ganham, a paz do senhor, viu? Parabéns, um olha pro lado do outro, boa, boa. Nós não, caramba, nós vibra, pô, nós sangra, nós somos brasileiros, caramba. Vai ficar perdendo pra europeu, não? Bora pra cima desses caras, amassar esses caras, pô. Eles, com oito anos de idade, eles tinham essas cadeiras aí, ó. Você sentava na cadeira de pau, do pau Brasil, cadeira de boteco pra jogar, e os caras com oito anos já tinham essas cadeiras tudo aí, ó. Ah, dá moral pros caras, não. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque nós viu que vocês sangraram, cara Vocês caíram, mas vocês caíram Sangrando, cara Pô Nossa, cara Eu tô muito, sei lá, eu fiquei um pouco até agitado Com essas